E até o dia 31 de outubro, quem tem direito ao auxílio doença ou ao benefício de prestação continuada, o BPC, vai receber o recurso sem precisar passar por perícia médica ou atendimento presencial. As agências do INSS de todo o país estão fechadas por conta da pandemia do novo coronavírus. Por isso, os atendimentos estão sendo feitos apenas de forma online. Para solicitar a antecipação do auxílio doença no valor de um salário mínimo, o segurado deve anexar o atestado médico junto ao requerimento, com informações sobre a doença ou CID, além do prazo estimado de repouso. O pedido deve ser feito pelo portal ou no aplicativo Meu INSS. Na antecipação do benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência, o INSS vai considerar a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal e o CPF. O segurado vai receber o atrasado a partir da data de entrada do requerimento, com a dedução dos valores pagos antecipadamente. Tirando a perícia médica e a avaliação social presencial, todos os serviços oferecidos pelo INSS estão disponíveis no aplicativo do celular, no computador ou pelo telefone 135. Além de antecipar o pagamento do auxílio doença e do BPC, o INSS também suspendeu por mais 60 dias o prazo para que aposentados e pensionistas façam a prova de vida.